Se tem um videogame que é sonho de consumo de todo retro gamer, é um Neo Geo AES. E finalmente consegui adquirir um e vou mostrar pra vocês. E também botar pra funcionar esse monstro. Mas claro, não vai ficar só nisso. Vou tentar explicar o porquê desse videogame ser um ícone. E a situação da época em relação aos outros videogames. E um pouco do porquê o Neo Geo AES é tão importante pra mim. Então, vamos começar. Primeiro, vou mostrar o controle dele. Só o controle vocês podem ver que ele é muito maior que muito videogame aí. Olha o tamanho se comparado ao Super Famicom e se comparado ao Mega Drive. Aliás, viu? Esses dois tem importância no misticismo do Neo Geo AES. E vocês vão entender isso mais à frente. Vocês não devem estar vendo direito, mas eu posso afirmar pra vocês. É um controle muito bem feito. O cabo dele que é ligado no console. Cara, você percebe que é feito pra durar. O manche dele aqui tem um barulho característico das ligas metálicas. Viu? Essas ligas metálicas são bem famosas. Tem o botão Select Start. Além de quatro botões em linha. Bem semelhante aos arcades da SNK. Esses botões são amados e odiados na mesma proporção. Tem gente que achava melhor ele dois em cima e dois embaixo. Tem gente que adora esse design com quatro botões em linha. Aqui embaixo você vê o logo do Neo Geo. E embaixo escrito Max 330 Mega Pro Gear Spec. Esse 330 Mega se referia a 330 Megabit de memória. Que já era muito na época. Vamos combinar. Só que mais tarde, com uma técnica de paginamento de memória. Chamada Bank Switching. O console chegava a mais de 716 Megabit. Os jogos dessa época estavam escrito Giga Power Pro Gear Spec. Você vê que o controle é bem clean. E ao mesmo tempo bem bonitão. Quer dizer, eu sou suspeito para falar também. O console é gigante. E com o cartucho encaixado então fica imponente. Na frente aqui tem o botão liga e desliga. A entrada do player 1. A entrada do fone. O volume. A entrada do player 2. E aqui do memory card. Atrás só tem duas entradas. A AV e a de energia. Você vê que o console é todo preto. Ele tem aqui o logo da SNK. Aí você vê de onde que vem o AES. Advanced Entertainment System. Quando eu coloquei ele para funcionar. Eu cometi uma heresia. Coloquei no monitor de LCD. Em vez de uma TV de tubo. Vocês devem estar vendo as imagens aí no fundo. Mas é que TV de tubo aqui no Japão é difícil de achar. E as que existem vieram raridades. E por isso são bem caras. Mas deu para matar a vontade e a saudade de jogar Neo Geo. Só que você que não viveu essa época nos anos 90. Deve estar se perguntando. E Sui. Por que que esse videogame gigante. É o sonho de consumo de 90% dos retro games. Bom. Vou tentar resumir. O Mega Drive foi lançado em 1987. E o Super Famicom Super Nintendo em 1990. O Neo Geo também é de 1990. Esses três consoles. São da quarta geração de videogames. Claro que tiveram outros videogames. Que fizeram parte dessa geração. Mas quando pensamos na quarta geração. Nos vem a mente a guerra dos consoles. Que tinha de um lado o Mega Drive. E do outro lado o Super Nintendo. Vou nomear de Mega Drive e Super Nintendo. Lembrando que o Mega Drive também foi Genesis. E o Super Nintendo também foi Super Famicom. Esses videogames. Eram as estrelas da geração. Só que em contrapartida. Os fliperamas. Também estavam no auge de sua popularidade nesse período. E os fliperamas barra arcades. Eram as plataformas. Que tinham as melhores versões dos jogos. E matéria gráfica. Sonora e etc. O Mega Drive. Principalmente. E o Super Nintendo. Tinham versões de jogos de arcade. Bem abaixo das versões originais. Já o Neo Geo AES. Era um console que era fiel. As versões que haviam nos fliperamas. Era um verdadeiro arcade em casa. Por isso. Era desejado. Por ambos os lados dessa guerra. Aí vem outra questão. E Sui. Por que o Neo Geo não teve tantas vendas. Quanto seus concorrentes. Já que ele era tão cobiçado. Aí nós chegamos ao ponto. O preço. A maioria dos consoles. Tinha um preço de lançamento. Em torno de 200 dólares. E bom. 200 dólares. Era o preço de um cartucho. Do Neo Geo. E o videogame. Acredite. Tinha seu lançamento. Fixado em 650 dólares. Isso no mundo todo. 650 dólares. Era mais que o triplo dos outros concorrentes. Aí não teve jeito. Poucas pessoas poderiam ter esse aparelho. Além de ter. Eu conheci poucas pessoas que jogaram esse aparelho na época. E eu tive o privilégio de jogar esse videogame no seu auge. Já contei essa história várias vezes. Mas acho que aqui no canal eu não contei ainda. Eu estudava em um colégio. E recebia dinheiro para comprar meu lanche. E poder voltar para casa de ônibus. E eu não gastava tudo. Aliás. Tinha vezes que eu não gastava nada. Eu ficava com fome. Para não gastar esse dinheiro. E voltava a pé. Para não gastar o dinheiro da passagem de ônibus. Tudo isso para usar esse dinheiro. Nos fliperamas que haviam no caminho. Até minha casa. E tinha um caminho. Que era mais longo por sinal. Que eu ia. Só porque tinha um barzinho. Um boteco mesmo. Que era bem isolado. Isolado não. Era escondido. E lá. Tinha uma máquina de Street Fighter 2. 2 Champion Edition. Aquele que você pode jogar com os 4 chefes. E por ser meio isolado. Não tinha muita concorrência. Quase sempre eu chegava lá. E podia jogar a máquina sem fila. Num desses dias eu chego lá. E tem outra máquina. Além do Street Fighter. Quando eu olho. Eu fico surpreso. O nome do jogo. Era Art of Fighting. Fiquei espantado. Com os gráficos. Com o tamanho dos personagens. Com o zoom que tinham. Quando os personagens se aproximavam. A câmera se aproximava. E quando eles se afastavam. A câmera se afastava. Era surreal. Os efeitos sonoros. Eram superiores. Nunca tinha visto isso. Num videogame. Mas como eu não sabia os golpes. Nem as manhas do jogo. Eu nem coloquei uma ficha. Para jogar. Até porque. Essa máquina. Tinha uma fila grande. Só que também. A galera estava apanhando. Para jogar esse jogo. E não era aquela máquina clássica. Da SNK vermelha. Era uma piratinha mesmo. Então não tinha os golpes. Para a gente tentar descobrir. Bom. Nessa época. Eu tinha um Super Nintendo. E alugava as fitas. Numa locadora. Chamada Fantasy Game. Eu ia nessa locadora. Toda sexta-feira. Para alugar jogos. Para ficar o fim de semana. Só que eu ia. Tipo umas três da tarde. Por quê? Porque o horário de devolução. Eram 17 horas. Então eu ficava das três. Até as 17. Esperando alguém devolver. Algum lançamento. Quando eu cheguei na locadora. Eu vi esse videogame. Enorme. E vocês não acreditam. O jogo que estava na TV. Era exatamente. O Art of Fighting. E era o jogo. Igualzinho. Naquele momento. Minha cabeça explodiu. Tinha duas pessoas jogando. Mas eu não resisti. Aluguei uma hora. E fiquei de próximo. A partir desse dia. Meu Super Nintendo. Ficou menos legal. Digamos assim. E para mim. Nascia um ícone da minha infância. Algo interessante aqui. Desse console. É que ele veio com os manuais. Olha só que interessante. Só que o que me deixou mais impressionado. Foi o certificado de garantia. Ela não tem uma via só não. Tem três vias. Por que? Não sei. Coisa interessante. Mas. Como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu queria saber de você. Quais as suas histórias com o Neo Geo. Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho